Tu falou, tu vai falar sobre inibidor de apetite, então já vou te falar Uma das maiores dificuldades pra mim é conseguir comer tudo aquilo que eu preciso, cara E esse é um dos motivos também porque eu não como nada fora da dieta Porque se eu for comer qualquer coisa fora da dieta Eu por exemplo agora, eu não tenho vontade de comer nada Porque eu acabei de comer 8 ounces de salmão Isso dá umas 230 gramas de salmão, ou 200 e pouco Mais 300 gramas de arroz E uma hora e meia antes eu tinha tomado um shake de proteína e com banana Então assim, agora eu vou comer depois mais carne vermelha com purê de batata Então assim, onde é que eu vou comer qualquer coisa fora da dieta, entendeu? E é engraçado porque quando a gente vai auxiliar alguém num processo de emagrecimento Normalmente a pessoa se queixa justamente da falta de apetite, né cara? É, então isso é pela densidade calórica, né? Então quando você vai comparar um prato de arroz com três passatempo O prato de arroz é um volume muito maior, sacia muito mais Sim É menos calórico Menos calórico E aí a pessoa, ela olha pro prato de arroz e fala É muita comida Mas é totalmente antagônico com a questão da pessoa achar que precisa tomar remédio pra inibir o apetite Pra emagrecer Exato Esse é o problema As pessoas comem muito mal Porque ela vai tomar um remédio pra emagrecer, ela vai sentir menos fome Mas ela vai escolher alimentos com maior densidade calórica e isso não vai resolver o problema dela, né? Então, por isso que a grande questão sobre inibidores de apetite O cara tem que dar um passo pra trás E ele tem que avaliar a mente dele, né? Então é um processo Ah, quero passar em medicina Tá, o que eu vou fazer pra passar em medicina? É concorrido pra caralho Vou abrir mão das baladas por um ano fazendo cursinho Vou... Você tem que se planejar Você tem que se estruturar pra aquele teu objetivo Então, quero atingir um objetivo físico Tá, primeiro lugar Qual que é a tua dificuldade hoje? Ah, minha dificuldade hoje é comer porcaria Tá, então vamos trabalhar isso Certo Você precisa aprender a comer melhor Por quê? Se hoje você não consegue O que você acha que vai acontecer se você tiver o dobro de apetite? Porque é o que vai acontecer quando você retirar o inibidor de apetite E tá muito na moda agora Ozenpik, essas canetinhas, victosa e tal Que deixa a pessoa com a sensação de estômago cheia Não, cara, às vezes eu já recebi ligação de amigo Tipo assim, eu tô no quarto vomitando Tipo, me ajuda Tipo, ela tá tomando aquelas canetinhas lá É, mas olha o nível que a gente chegou na humanidade Eu vou tomar um negócio Que eu vomito pra eu não comer E ele não consegue comer, cara E aí como é que fica a proteína? Exato Então não existe um planejamento Ou não existe a compreensão do que é necessário Isso que é o pior Então a pessoa, ela precisa aprender Que ela vai ter que mudar a cabeça dela Então assim, não, eu vou ter que comer melhor Eu vou ter que comer saudável Eu vou ter que comer esses alimentos Eu vou ter que abrir mão desses Senão eu nunca vou chegar onde eu quero Mas a pessoa não quer fazer isso Então ela pega assim, ah Eu tenho muita vontade de comer chocolate Vou tomar um negócio que me dá enjoo pra eu não comer chocolate Vou passar mal, vou vomitar pra não comer Só que você não vai evoluir nada no treino Mas tu acha que isso não é mais uso de pessoas fora do nosso ambiente? Fora do ambiente da maromba? Não Não? Não, Edu, muito atleta tá usando Muito atleta? Muito atleta Bem física, né? Brincadeira É a pílula mágica Brincadeira Não, mas assim, então Pô, olha o nível que a gente chegou, né? Então, de inibidor de apetite O que que eu acho legal? O que que funciona? E que não vai te dar um rebote fudido Né? Lógico Uma dieta restrita você vai sentir fome Mas Pra quem faz off cutting A hora de sentir fome é muito prazerosa, né? Depois que você termina um off Que você não aguenta mais ver comida Você fala assim, puta, nossa Exato, exato Que delícia O cara aprende a curtir todas as fases ali, né? Aham Agora, a pessoa que não tá acostumada Passa fome Começou a apertar Começou a apertar O que que funciona legal? Cara, é cafeína Simples, barato Toma um termogênico Então, use coisas que são Simples E que não são Não criam dependência Que não é uma tarja preta Não é uma fepramona Uma porra dessas Quantos miligramas de cafeína? Vamos falar de números Por exemplo, eu Eu Se eu tomo, por exemplo Vai, quatrocentas miligramas de cafeína Meu estômago não aguenta Não Então Eu gosto de cento e cinquenta, duzentos É uma margem legal De cafeína Eu gosto de usar mais cento e cinquenta miligramas de cafeína Pra fazer cardio em jejum Quando eu tô em preparação Me dá exatamente a energia Que eu preciso A falsa energia, né? Que eu preciso Pra executar aqueles trinta, quarenta minutos De cardio Depois eu consigo deitar e dormir, cara Se precisar Então eu gosto sempre de usar cafeína, assim De forma inteligente, sabe? O melhor termogênico que já existiu Era a Eca, né? Eca Você curtia? Efedrina, cafeína, aspirina? Não, não cheguei a usar Nossa Pra mim era a melhor fórmula que tinha Era um tesão Tu gosta do... Cara, me fugiu o nome agora As pessoas sempre me perguntam Porque como eu recebo Bastante perguntas em caixinha de perguntas Queria te repassar pra eu saber a tua opinião Aquele que é... De farmácia? É, o pessoal... Cara, na verdade ele é um vasodilatador Ele até... Ioimbina? Ioimbina, é Eu gosto muito Só que a Ioimbina em algumas pessoas A Ioimbina tem alguma atividade neuronal, assim, né? Tanto que ela é um remédio pra impotência masculina Que ela atua justamente na área do cérebro Que dá confiança pro cara transar Então, pra isso que ela é usada Pô, que legal saber isso, cara Põe lá, cinco Só que tem gente que tem ansiedade com Ioimbina É Então, já vi várias pessoas, assim, ó Com dose de três A Ângela não pode tomar três miligramas de Ioimbina Três miligramas Ela fica angustiada, assim Ela fica mal Então, como tem essa ação cerebral Tem pessoa que toma... Caralhada O Paixão tomava vinte por dia e não sentia nada Já... Só não para de fazer filho, né? Já outras pessoas sentem muito Então, o Ioimbina é um excelente termogênico Ele é legal E também ajuda um pouco a tirar a fome Então, assim, essas coisas eu gosto Essas coisinhas que são naturais Que é... Cafeína Cafeína seria três miligramas por quilo de peso Mais ou menos Três a... Tipo, Edu, cem quilos Eu acho que depende muito da sensibilidade É, da sensibilidade Principalmente quando a gente fala em estômago vazio Porque eu já vi essa recomendação de três a nove Mas daí não é pensando no... Aí é performance É performance, né? E aí tem que explicar para o pessoal Que está falando de inibir apetite Mas nada como fazer o aeróbico Que a gente está falando do exercício, né? Claro Tem gente que ainda pensa Entra na... Amigo que tem a loja de suplemento A pessoa entra O que eu tomo para emagrecer? Para inibir apetite? Acho que é só aquilo Cara, tem uma coisa que eu quero deixar bem claro É assim, ó A gente está falando essas coisas Que ajudam Mas, por exemplo Quando eu chego num determinado ponto Da preparação para frente Cara, aquele piquezinho Aquele gászinho que eu tinha Com a cafeína Aquela felicidadezinha Tipo, vou comer com fome, cara Já era Tipo, tomo a mesma cafeína Vou me arrastando fazer o cardio Volto, como É como se eu não tivesse comido nada Isso é para a galera não achar que Pô, mas eu tomo a cafeína E não resolve nada Existe um determinado ponto Da preparação Falando em competição Que para tu ficar definido É uma coisa Para tu ficar do avesso É outra, né? Sim Cara, a gente está falando aqui Ah, mas inibe o apetite Ajuda na... Cara, mas Vou falar Da sétima semana Eu falo sete semanas Porque minhas preparações Duram trinta semanas Da sétima semana Para frente, cara Eu praticamente Eu estou no modo Sobrevivência, cara Eu estou no modo Eu estou no modo Eu estou no modo Eu estou no modo Obrigado.